hã! hã! Naruto! Nossa, parece até que passaram mel, né? Mel? Eu quero! No Naruto, imbecil! Pronto, quero ver comerem tudo! Oi, Naruto! Vem comigo, eu quero te mostrar uma coisa! Esse treco aqui é... Não se atreva a chamar de lixo! Isso aqui é... Nada disso é lixo! Festival Hini O tempo voa! Naruto, espera! Por favor, aceite o meu presente! Eu torço sempre por você! Por favor, aceite! Obrigada! Volte sim! Ah, Sakura! Tricotando alguma coisa? É, tô sim! Tô fazendo um cachecol! O que foi? Pelo visto, esse é um presente pra ele, não tô certa? Ele anda muito popular ultimamente! Ah... Tem gente que vem de outras aldeias, só pra tirar fotos com ele! Termina logo esse cachecol! Ara, vai! Tem que ser mais confiante! Seja mais ousada! Ah... Tá bom! Parece um pouco grande... Terminei! Coloquei o meu coração e a minha alma nele! Talvez seja melhor amanhã! Não! Eu vou entregar hoje! Não! Amanhã! Anda logo! Diz pra ele o que você sente! Isso não é jeito de uma criança falar! Eu não sou criança! O que você achou? Tá tratando a sua kunai como um brinquedo de novo! Ele vai morrer de rir se sua barriga roncar enquanto você confessa o seu amor! Acho que em vez de dar um cachecol pra ele, você devia se vestir melhor! A lua está caindo! Por isso tem caído mais meteoritos ultimamente? Eu posso explicar! Quando uma certa distância é alcançada, a superfície da lua começará a se quebrar! Se nada for feito... A humanidade... Será exterminada! Bem apontado! Essa é uma boa pergunta! Tá chegando a estação que o Lami me satisfaz plenamente! Mais cinco porções de Gyoza! Tá saindo! Cinco porções não aguento tanto! Opa! Eu não posso sujar isso! Oi, Renata! Se você não comeu ainda, vem comer com a gente! Mas... é que... Ah, não seja tão tímida! Tá... Naruto! Valeu pelos presentes do outro dia! É por minha conta! Peçam o que quiserem! Renata, peça o que quiser também! Vem pra cá, Naruto! Renata! O que que foi? Renata! Leva ela pra casa, vai! Mas por quê? Bom... Mas a Renata é tão forte! Ninguém aqui na aldeia mexeria com ela! Ai, você é tão idiota! Como ele pode ser tão tapado? Você consegue fazer isso, Renata! Tem que ser confiante! Mas por que é que você me encoraja tanto? Ah! Nós temos que apoiar uma a outra! Pergaminho da Superbesta! Naruto... Eu te admiro muito! Mas... Eu quero estar... Sempre ao seu lado! Então, por favor... Aceite o meu amor! Naruto! Boa noite! O que foi? Cachecol bonito, o seu! É sim... Se gostar de lama instantânea, eu tenho no meu quarto! Não, obrigada! Boa noite! Ei! Renata! Quem será que deu aquele cachecol pra ele? Por que você está chorando? Está molhando o cachecol? Posso ficar com ele? Ah! Renata! O que? Me solta! O que estão fazendo com a Renata? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Aaaaaah! Azeite! Aaaaaah! Kinata! Que pena! Seu cachecol já era! De onde veio tanto Shinobi? Eu voltarei pra te buscar. O que está acontecendo? A missão é resgatar Hanabi Ryuga, que foi sequestrado. Muito obrigada, Kakashi. Shikamaru, estenda sua mão. Está fazendo a contagem regressiva até a destruição da Terra. Pode ser que o tal Toneri, que sequestrou a Hanabi, esteja manipulando a Lua. Foi por aqui que eu perdi a Hanabi e o sequestrador de vista. Naruto, você cuida da Renata. Pode deixar. O que foi? Não foi nada. O que é? É a kunai da Hanabi. Você trouxe o kashikon? Por que não está usando? Seria melhor a gente se apressar e informar isso para o Shikamaru e a equipe. E aí, Renata, o que você está vendo? O que significa aquela letra Shinobi? O que você consegue ver no fundo da fonte? A minha visão está distorcida. Por que não pode molhar o kashikol? Porque ele é importante. Tem um significado importante para mim. Ah? E se o mundo fosse acabar amanhã? Até parece como se o mundo fosse acabar. E se a Lua começasse a cair? Naruto, Uzumaki e Kiba Inuzuka. Aqui vou eu! Para, Kiba. Naruto! O que é isso? É uma pomada curativa. Pra mim, pra quê? Obrigado, Kinako. Por toda a minha vida. Eu sempre vivi chorando. Eu acabei tomando muitas decisões erradas. Sempre querendo andar ao seu lado. É por isso que eu não tenho medo de morrer. Não tenho medo. Porque, Naruto, eu amo você. Renata. O que vocês fariam no último dia? Quero que escrevam com quem gostariam de passar o último dia na Terra. Ah, mas isso não vai acontecer. Naruto Uzumaki. Ah?